As tecnologias aqui. A gente está sendo obrigado a aprender a lidar com isso tudo. Estava tentando pegar um celular aqui, mas não consegui, não. Está ótimo. Está ótimo, Ivan? Está. Está me escutando bem? Me vendo bem também? Estou tranquilo. Está ótimo. Beleza. Pessoal aí, os nossos seguidores que estão entrando aí, queiram comentar aí se está tudo tranquilo, se todo mundo está escutando e vendo. Beleza. Se tiver algum problema, vocês falam que a gente vai ajeitando aqui. Ok. Tranquilo. Vamos lá, então. Hoje é um prazer receber aqui o nosso reitor, o professor José Ricardo Martins da Silva. Nessa live aqui do Instituto Federal do Norte de Minas no Instagram, a gente começou, desde que começou a suspensão das aulas, a gente veio com esse projeto e trouxe aqui vários profissionais do Instituto para debater sobre vários temas, conversando desde saúde mental, a arte, a tecnologia, enfim, SUS, vários assuntos nós tratamos aqui. Tratamos também de questões relativas à gestão da instituição, conversamos com os pro-reitores de ensino, de pesquisa e de extensão e com outros, com o diretor de Diamantino e agora temos o prazer aí de receber o José Ricardo para falar um pouco aqui sobre vários dos assuntos assuntos que afligem os nossos estudantes, mas também conversar sobre a importância da nossa instituição, etc. Então, Cal, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria só passar para você, para você fazer a sua saudação inicial para os nossos seguidores. Bem, fala pessoal, boa noite. Boa noite a todos os seguidores da rede social do Instituto Federal do Norte de Minas, toda a sociedade no geral. linkados agora pelo Instagram social do Instituto. É um prazer estar aqui e dizer que já depois de 60 e poucos dias, dia 18, hoje já são 25, 67 dias de interrupções do nosso calendário letivo, muitas coisas andam acontecendo e a gente está aqui hoje para bater um papo bem tranquilamente com vocês e tentar atualizar o cenário atual da nossa instituição. É um prazer estar aqui, Paulo, com vocês e vamos em frente. Vamos lá. Então, pessoal, eu pensei aqui da gente falar um pouco, vamos dizer assim, sobre passado, presente e futuro, vamos dizer assim, o que o Instituto fez, vamos fazer uma apanhada até aqui, como nós estamos lidando com esse momento agora e o que vem de desafio aí pela frente. mas para já começar do que mais angustia aí os nossos alunos e até os nossos servidores com relação à situação atual que a gente está, né, de pandemia, de isolamento, suspensão das aulas, vamos direto ao ponto aí. Já temos previsão de retorno das aulas presenciais ou sobre possibilidades de outras modalidades de aula. Então, eu queria que você nos atualizasse aí sobre essa informação. Bom, bom, Paulo, e toda a comunidade aí. Eu acho que antes da gente ficar nesse estresse todo, né, de volta às aulas ou não volta às aulas, acho que a gente tem que manter muita calma, muita tranquilidade, né? A gente tem que avaliar esse cenário dessa pandemia que está no nosso país, as coisas não estão bem, né? Eu tenho informações recentes agora de alguns colegas nossos, da própria rede nossa, principalmente lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, já com falecimento de servidores, de professores, de alunos, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ter uma preocupação maior em preservar vidas. Eu acho que esse é o momento nosso de continuar e como obrigação de pensarmos nisso. Logicamente, a nossa instituição não parou ao longo desse tempo e estamos com muitas tratativas aí nessa perspectiva do retorno dessa aula presencial ou não em um novo panorama, né, pós-pandemia. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, tem que ter tranquilidade, porque o importante agora é a gente ainda mantermos isolados, né, mantermos em casa. Hoje, meu, tive notícia lá com a nossa querida Terra Januária, rapidinho de agonizar dois casos de Covid, uma fronteira lá de Brasília, que estão vindo lá de Brasília, entrando ali pelo lado do Pandeiros, do Bonito, do São Joaquim, e já apareceu dois casos positivos de Covid, e isso aí reconcebe o cenário que vai se dar nisso aí. Então, a gente tem que ter muita prudência, muita calma e tranquilizar toda a comunidade que a alta gestão e toda a comunidade do Instituto Federal está olhando com bastante tranquilidade isso, desse possível retorno, né, num cenário ou outro que se vê por aí. Estamos pensando em várias tratativas. Inclusive, eu acho que é bom só você falar, porque, assim, a gente é uma instituição complexa, vamos dizer assim, né, que é multicampeada, cada campus tem também a sua autonomia, mas a gente tem uma estrutura aqui central que dialoga com todas essas possibilidades. Então, eu queria que você dizesse, como é que essas decisões são tomadas? Porque, às vezes, muitas pessoas, né, são alunos, são professores que não participam, não sabem como funciona essa gestão, né, então, o que é que se ouve, o que é que se leva em consideração para tomar esse tipo de decisão de suspende ou não a aula, se dá um tipo de atividade ou não, enfim, como que essas discussões são feitas? Bom, é bom recordar um pouquinho, né, do como começou esse cenário, né, na semana, se não me engano, acho que 10 a 12 ou 10 a 13 de março, eu estava em Brasília, né, no nome do CUNIF, e assim começou aquele panorama do Covid-19 pelo Brasil, começando principalmente com Brasília, que naquele momento o governo do Distrito Federal já estava suspendendo aulas, etc, etc, e daí para cá a gente veio para o Porto Minas, a gente veio de Brasília, e na segunda-feira a gente teve uma reunião do Forips em Belo Horizonte, que é o fórum dos institutos, das instituições públicas do Estado de Minas Gerais, as 17 universidades e institutos federais, mais as duas estaduais, a gente fez uma reunião na segunda-feira, pela manhã, na UFMG, naquele momento o Campos Diamantina já tinha suspendido o seu calendário, pelo menos a aula, não a aula naquela semana, na expectativa, e a partir do cenário de Brasília, no qual o secretário da CETEC esteve lá, e da reunião do Forips, todas as instituições mineiras, naquele momento, decidiram suspender os seus calendários, você pode olhar aí que a maioria delas, foi dia 18 de março, suspender todos os seus calendários acadêmicos, suspenderam as aulas, as atividades, por enquanto, as atividades presenciais, e a partir daí a gente retornou, quando eu voltei na segunda-feira de Belo Horizonte, a gente já fez uma comissão do nosso colégio de dirigentes, e naquela reunião do colégio de dirigentes, já no outro dia, se não me engano, no dia de terça, ou foi quarta-feira, terça-feira, a gente já montou o nosso comitê de enfrentamento, que naquele momento a gente deu o nome de comitê de crise, que a gente colocou o próprio colégio de dirigentes, como todos os membros do comitê, e mais alguns profissionais da área da saúde, da gestão de pessoas dentro desse comitê, para poder a gente tomar as decisões. Naquele momento, categorizou suspender o nosso calendário, e a partir daí, a gente foi tomando atitudes em função desse comitê. De lá para cá, a gente reuniu novamente o colégio de dirigentes, depois o conselho superior, e daí, dentro da reunião do conselho superior, se defragou realmente a suspensão do nosso calendário, saiu a portaria já suspendendo o calendário, e de lá para cá, todas as decisões são pautadas em reuniões semanais deste comitê de enfrentamento do Covid-19 do Instituto Federal. Esse comitê, como eu já disse, a base dele é o próprio colégio de dirigentes, mas agora ele é fortalecido com membros do conselho superior, tem três membros do conselho superior do Instituto Federal, tem membros de alunos de educação, tem membros de alunos de equipe médio, tem membros de alunos de graduação, e, na medida do possível, o comitê vai conversando, vai pedindo auxílio de demais órgãos da nossa instituição para rodar o dia a dia da nossa instituição. Então, é uma luta, a gente pensa que essa paralisação do calendário é muito fácil, a gente teve uma questão muito difícil, foi a questão dos nossos servidores terceirizados, a gente foi resolvendo cada questão ponto a ponto. Então, esse comitê, de lá para cá, tem se reunido ininterruptamente, toda segunda-feira, a partir das 14h30, e, em alguns momentos, na maioria dos momentos, tem mais uma reunião extraordinária pelo meio da semana. E, daí, a gente toma todas as decisões que são chanceladas também depois no Conselho Superior dentro da nossa instituição. Esse é o nosso trabalho, ao tempo do dia. Então, tem uma gama de trabalhos ao longo desse tempo que não dá nem para enumerar. Mas é isso aí. Beleza. Não, acho que é bom a gente ter passado por isso, porque é isso, essa gestão é feita ouvindo as considerações das diferentes cidades que a gente tem aí, nessa metade toda do Norte de Minas. Então, eu sei que são consideradas todas as situações para tomar essas decisões. Acho que é importante ouvir do reitor essa forma democrática de construir essas coisas. Agora, além dessas reuniões... Positivo, Paulo. E sem deixar de considerar justamente esse aspecto da autonomia de cada campo, de cada instituição. Então, lá nesse comitê tem a representação de todo mundo. Então, todo mundo tem a sua autonomia de ter seus comentários. E lá a gente sempre entra em consenso. Graças a Deus, lá não tem voto de decisão. Lá não. Lá é o consenso geral. E discutimos bastante tomando as decisões. Isso é importante. Ótimo. Agora, além dessas reuniões, dessas tratativas com relação à gestão da instituição, são várias outras ações que o Instituto tem feito no sentido de entregar para a comunidade o que está a seu alcance. Você pode falar um pouco de como tem sido o trabalho do Instituto, dos campos, dos seus servidores, no sentido de contribuir com a sociedade no enfrentamento a essa doença? Braulio, a coisa é quase que natural. Acho que é da própria pessoa humana. E eu acho que o papel da nossa instituição acho que honrou muito nesse período. Acho que nós estamos realmente dentro de uma perspectiva de nós como gestores da instituição sempre trabalhando nessa perspectiva de ter a instituição, esse aparato público federal de fundamental importância aqui nessas gerais de Minas como um pilar para a população. E foi feito. E ninguém fugiu a regra. Porque nós tivemos vários projetos, várias ações nos vários campos nossos que ajudaram muito a nossa sociedade. Desde a confecção, a produção de álcool em gel, da produção de álcool em 70%, da produção de máscaras pelas nossas impressoras 3D, a gente foi muito movimentado nesse cenário, dessa própria sensibilização da comunidade por meio das lives que vocês estão fazendo e fizeram e da própria comunicação nossa. Até o próprio hospital nosso, veterinário civil de um hospital de campanha lá no Campo Salinas de preparatório até para a emergência da Covid-19. Então, foram muitas ações nesse cenário que a gente realmente tem que muito parabenizar a comunidade acadêmica do nosso Instituto Federal por meio de ações individuais de cada servidor, de cada aluno e também das ações coletivas da nossa instituição. Então, acho que a instituição realmente está de parabéns e honra o seu papel como um aparato público de excelência aqui na nossa região. e é isso que a gente sempre, que eu prego desde o início da minha primeira gestão de fazer dessa nossa instituição realmente uma referência aqui nessa nossa área de abrangência principalmente e depois os exemplos para o restante do Estado, para o restante do país se você quiser. Esse é o nosso papel como cliente público. Inclusive, dentro desses projetos todos que você está citando, falando em dinheiro de uma forma mais em geral, porque tem várias outras iniciativas que se contabilizasse dava muito mais do que isso, mas de cara, a gente fala em um milhão, porque teve aquele 500 mil que fez aquela articulação com Brasília para vir aqui para que a reitoria articulou, vai para o campus Montes Claros produzir álcool em gel e outras coisas. Teve mais de 300 mil dos três projetos nossos que foram aprovados lá no edital do CONIF, que são três projetos interessantes de diferentes campos que vão desenvolver projetos de extensão e de pesquisa. E também dinheiro próprio da instituição, 280 mil para projetos de ensino e de pesquisa. Então, até se falar em recursos, é um vulto muito grande e isso reflete o que é a importância, o impacto que o Instituto traz para essa nossa região em valores, em obras, em salário de servidor, em salário de funcionário. Então, como você situa a importância que o Instituto tomou e tem hoje nessas nossas regiões que por tantos anos foram carentes de oportunidades. Positivo, a gente tem que lembrar ainda bem que você lembra dos números aí, dos valores em dinheiro, sem contar aqueles valores indiretamente aí, só o fato de você ainda preservar o emprego dos nossos terceiros estão todos preservados até nessa altura do campeonato, estão fazendo um jogo de cintura danado, até para poder continuar com isso, de continuarmos com o nosso orçamento em execução, isso está acontecendo, isso não deixou de acontecer, o pessoal está todo em teletrabalho, mas muito dentro da sua respectiva área, trabalhando muito, trabalhando muito, o pessoal tem até reclamado das teletrabalhas, que parece que trabalha mais, parece que as pessoas trabalham mais presenciais, e esse é o cenário, acho que esse é o papel de nós como instituição, acho que é importante você lembrar bem, então, os valores são significativos, são mais de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 reais, rapidamente, que são comportados aí via intermédio da nossa instituição, o Ministério da Educação e outros projetos que virão aí pelas emendas parlamentares, dos vários parlamentares que estão colocando na nossa instituição aqui, muito recurso e muito parlamentar, nessa perspectiva de tentar atender e ignorar os fritos da pandemia da Covid-19, acho que é importante que isso é importante. Calma, agora trazendo um pouco do histórico, você que foi aluno nosso lá em Januária, na década de 70, não é isso? Servidor desde... Eu sou velho, rapaz, eu sou da década de 70, final da década... Isso, isso. Foi servidor nosso desde os anos 90, lá em Januária, passou então por várias transições, inclusive de nomenclatura lá da escola, depois do Cefete, depois que foi virar instituto em 2008, você que foi diretor pró-tempro lá do campus Montes Claros e reitor desde 2012. Como você vê as mudanças que tiveram no Instituto nesses anos todos que você acompanhou? Acho que é importante, o lembrete da década de 80 é importante também, porque aqui eu quero frisar que esse ano a turma de 80 faz 40 anos de formado e a gente já formou um grupo no WhatsApp tentando arrebanhar esse tanto de gente e acho que são umas 64 pessoas, por enquanto só conseguimos 18. se no final da pandemia a gente consegue fazer essa peça de 40 anos de formado. Mas eu encerro, Braulio, a nossa instituição, acho que a nossa instituição teve uma crescente muito boa, acho que muito interessante. A gente, quando confeccionou o nosso primeiro PDI lá para o ano de 2009, início de 2009, depois um pouco mais tarde já no início da minha gestão, 2012 para 2013, a gente fez o segundo PDI que foi o Plano Desenvolvimento Institucional, um plano mais suficientes onde toda a comunidade participou muito mais. A gente viu a expansão da nossa instituição e viu o papel que ela, de importante, a gente teve essa visão do papel de importância que ela tinha nesses vales da Gerais, do Vale do Mundo Rio, do Norte de Minas, aqui no Vale do Urucuia, todo o Noroeste, que é 44% da área. A gente trabalhou nessa perspectiva. Então, eu como entrei em Reitor 2012, a gente tinha um foco que era fazer dessa instituição realmente uma instituição a ser lembrada e a ser necessária na área de abrangência. e a gente está conseguindo isso gradativamente. Se você avaliar ao longo do tempo o quanto que a gente ouviu falar nessa questão das nossas unidades, dos nossos campos que cresceram, se consolidaram, tem alguns ainda que precisam de mais investimento para se consolidar. É um exemplo muito prático aqui, por exemplo, é o nosso setor de educação à distância. Quando eu entrei, estava nos... Era um embriãozinho começando e no auge da nossa instituição à distância por meio dos programas, nós chegamos a ter 178 polos em 135 e 145 municípios e a nossa área de abrangência são 171 e 184. É um número controverso aí. Nós chegamos a ter polos em quase 90% do nosso público. dos nossos principais chegamos a ter mais de 40 mil alunos matriculados. Então, acho que foi um ganho muito grande para a nossa região e, com isso, o Instituto se solidificou, se consolidou e eu acredito que a sociedade brilha muito pela presença do Instituto em toda a sua área de abrangência. E é isso, a gente como servidor, a gente como gestor da nossa instituição, que temos que continuar trabalhando e preservando. Eu falo muito para os meus gestores diretos aqui e para toda a comunidade acadêmica nossa, quando eu furo nas nossas unidades, eu prezo muito isso e dizer que essa relação nossa com a sociedade no qual a gente está inserindo lá tem que ser muito transparente, muito clara e muito efetiva. Nós não estamos aqui para fazer o bem para a comunidade interna da nossa instituição, nós estamos aqui fazer o bem para toda a sociedade da nossa área de abrangência. E é esse o discurso que a gente vem pregando desde 2012 e que a gente pensa e quer e deseja que a nossa instituição continue pregando. Com isso, eu acho que a gente tornou realmente a instituição de referência na nossa área de abrangência, na nossa área, no Estado de Minas, no Brasil. Estamos aí, na luta. Muita coisa para se construir ainda, muito trabalho para se fazer e eu conclamo todos os servidores o tempo todo e a sociedade organizada para nos ajudar o tempo todo, para não deixar essa peteca cair. A maior defesa desse nosso instituto tem que ser feita. Além de ser por nós que temos obrigações como servidores dos nossos alunos, é muito mais pela sociedade de se ver organizada. Eu digo muito quando eu vou nos momentos externos da nossa instituição e peço muito a eles para nos ajudarem nesse processo. E essa ajuda é mútua. Se a gente trabalha bem, se a gente oferta bem, se a gente entrega para a sociedade o que eles querem, o que eles procuram e estão satisfazendo eles, essa sociedade é recíproca, é verdadeira. O presente vem, o retorno vem tranquilamente como grandiosos defensores da nossa instituição. Principalmente num cenário como esse, de esquisito, um cenário político, muito difícil no nosso país, no qual nós gestores precisamos o tempo todo fazermos ginásticas, tanto ginásticas na questão orçamentária, na questão da administração corriqueira da nossa instituição, como as ginásticas políticas, de você saber entrar, saber sair em determinado ambiente, determinado local, determinada diretoria no MEC, é uma confusão danada, mas é isso, acho que é o trabalho incessante, o trabalho feito ao longo do tempo é o que nos vai dar esse retorno e tem nos dado, eu penso, graças a Deus. Espero que a sociedade nossa também tenha percebido isso. muito bem, pessoal, nós estamos aqui nessa live com o nosso reitor, professor José Ricardo, conversando aqui sobre atividades, ações, histórico do Instituto Federal. Cal, Cal é o apelido, para quem não sabe, como é conhecido lá em Genuari, também na nossa instituição, ele tem esse jeito simples e íntimo de lidar com todo mundo, então a gente tem essa tranquilidade de chamar pelo apelido. A gente, você falou aí de investimentos e tal, eu até pedi ao professor Edmilson, que é o pró-reitor de administração, ele me disse que me passou uma planilha que nesses últimos oito anos, 2012 a 2020, foram 77 milhões em obras concluídas aqui no Instituto e tem 9 milhões em licitações abertas aí em Pirapora, Diamantina e Janaúba. E aí é bom a gente, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes um aluno chega ali para estudar, naquele equipamento na maior parte das vezes bonito, novo, um laboratório de ponta e tal, e não sabe que aquilo ali deu trabalho para chegar até ali. Mesmo você falou aí de crises, de dificuldades econômicas e políticas, a gente está passando um período desde, sei lá, 2014, 2015 de restrições orçamentárias, mesmo assim a gente continuou inaugurando aí prédios pedagógicos novos, inaugurando laboratórios, complexos esportivos, hospital veterinário grandioso lá em Salinas, os novos prédios mesmo dos campos, de Amatina, Teoflotone e Janaúba, além da reforma toda lá do Caíque de Porterinha que a gente recebeu da prefeitura. Então, queria que você falasse como que foi, como é que se fez para conseguir esses recursos, conseguir concluir essas obras, mesmo em um cenário de dificuldades e restrições econômicas no ponto de vista do governo federal? Eu acho que é preciso frisar, acho que é importante você dizer isso, esses 78 milhões, quase 80 milhões em obras, aí soma-se a isso em torno de quase 40 ou 50 milhões de imobiliária e equipamentos. O professor Edmilson está plantando isso também e acho que os investimentos são mais de 120, 180 milhões de investimentos ao longo desses oito anos que é a minha gestão. Como eu falei para você, né, Broly, acho que é o trabalho, a gente fala de formiguir o tempo todo, é você saber onde é que, onde você, além do nosso orçamento, que é um orçamento que é um dos menores dos orçamentos da nossa rede, das 40 instituições, acho que a gente deve ser o sexto ou sete orçamento do nosso, e o que faz a gente conseguir isso é mostrar no Ministério da Educação, mostrar para os parceiros dos deputados que tem que ter ajudado ao longo desse tempo essa confiança de querer investir na nossa instituição, os parceiros, por exemplo, no cenário de dificuldade financeira, por exemplo, o último parceiro foi com a com a com o governo do Estado de Minas Gerais, né, que é a antiga Podemig, hoje Podeng, né, que nos colocou três milhões no campo de oração para a gente fazer os laboratórios de mineralogia, fazer um prédio de aula muito bom que a gente chegamos a inaugurar e antes da pandemia acontecer, a gente chegou a inaugurar lá e a gente estava numa série de inaugurações de obras que foram canceladas em função para a pandemia. Então, acho que é esse trabalho, né, principalmente da nossa equipe, né, a nossa equipe muito bem informada, as pessoas engajadas no processo, que não adianta nada você ter o recurso e modelar os engenheiros, os projetos prontos, o setor de estação sem rodar, essa série de coisas que faz com que toda a cadeia, né, feche, né, então, tudo isso é muito trabalhoso, mas com muito jeito, com qualidade, com muito diálogo, realmente, conseguir avançar bastante. Estamos aí agora num cenário difícil e mesmo assim continuamos ainda fazendo alguma coisa. a obra do Campos de Anaúba é por meio de emendas parlamentares, né, praticamente já está certo um milhão e quase um milhão e quatrocentos de emendas parlamentares para empenhar nessa obra lá e também estamos soltando outra obra no Campos de Pirapora e assim vai, acho que assim é a construção, o diálogo contínuo com toda a cadeia, com todos, principalmente o nosso colégio de dirigentes, que eu queria realmente parabenizar o grupo de gestores de todas as unidades, o grupo de pro-reitores, diretores, todos os diretores e coordenadores e ocupantes de funções gratificadas na esfera geral do nosso grupo têm colaborado muito para que isso aconteça. Acho que é isso, acho que é trabalho, é dedicação, é você abdicar de muita coisa, é Brasília o tempo todo, estar aqui em Brasília na sexta, quando é na segunda, na terça, você tem que estar lá de novo, novamente, você tem que estar em outro local, é desse jeito que a gente consegue ter essa rede e a gente construiu realmente uma grande rede de empreendedores que tem nos apoiado. Beleza. Você tem um ideal, um exemplo mais prático agora, tem uma emenda que se chama emenda de bancada que os deputados federais aportam para as nossas instituições. Este ano, os institutos federais e o CERFET receberam quase nove milhões, oito milhões de emenda de bancada. Essa emenda de bancada, ela normalmente é dividida paritariamente entre os cinco institutos e o CERFET de Minas. Esse ano, os deputados resolveram fazer de outra maneira, pegaram o valor da emenda, dividiram pelos 53 deputados, aí deu um valor de 153 mil reais para cada deputado e começou a briga, cada um querendo colocar onde quisesse. E, por incrível que pareça, o nosso instituto, se fosse na divisão paritária, a gente receberia menos, recebemos muito mais se fosse na divisão paritária. Então, isso é um exemplo de acreditação das pessoas. Os deputados acreditam que aqui precisavam investir e colocaram, acho que tem 11 ou 12 emendas já nesse perfil aqui nas várias unidades nossas. É isso aí, é a construção coletiva ao longo do tempo. Beleza, aproveitando que você falou isso desse trabalho coletivo, eu queria que você dissesse do papel, da importância, da dedicação dos servidores públicos. Eu queria aproveitar para trazer aqui o Hernando, nosso artista, professor lá de Araçói, está trazendo qual que é a preocupação que a reitoria tem com os servidores quando se retornar às atividades. Então, eu queria que você falasse isso um pouco, do papel dos docentes, dos técnicos administrativos, enfim, até dos terceirizados, de todos os colaboradores do instituto e a preocupação que se tem daqui para frente. É, acho que sem equipe a gente não constrói nada. Eu acho que todo mundo sabe ir na instituição e ver sempre o meu discurso quando eu ia, tive a oportunidade de ir nas nossas unidades, é de dizer que o servidor público é a peça mais importante na defesa do aparato público. A gente tem que entender isso como servidor público. E a partir do momento também que o terceirizado passa a integrar o trabalho do serviço público, também a gente tem que considerar ele também como servidor e todos os colaboradores ao longo desse tempo. O emprego sempre é isso, a gente tem que ter muito respeito ao servidor público. Então, às vezes, esse discurso errônio dessas políticas que vêm dizer que o servidor público é o culpado das mazelas econômicas desse país é um pouco complicado. A gente tem que ter consciência e defender isso. recentemente, no tal do vídeo famoso aí, que a gente viu o que alguns governantes pensam do que é o servidor público. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. O que eu falo como defesa para o nosso servidor com relação a isso? É da gente fazer o nosso trabalho límpido, tranquilo, dedicado, o tempo todo. É isso que a gente tem que fazer. E, com isso, a gente continua recebendo o respeito da nossa sociedade e aí essa própria sociedade que vai fazer a nossa defesa no momento necessário e que vai ser necessário da agora para frente ou de um pouco tempo para trás, muito tempo para trás também foi muito necessário. Então, a gente tem que ter essa consciência como servidor público. Então, a gente não é responsável pelas mazelas econômicas desse país. Tem muita coisa mais em jogo com relação a isso. E quanto ao retorno, eu acho que o retorno a gente está construindo isso com muita tranquilidade. Acho que esse comitê de crise, por exemplo, instaurou vários grupos de trabalho. Alguns já encerraram o trabalho, outros não. Teve grupo de trabalho preocupado com a questão do retorno do ensino. Por exemplo, disso aí já saiu até um curso de capacitação dos docentes e dos profissionais da área do ensino. Tanto docentes como técnico administrativo. Estamos fazendo esse curso para poder a gente já pensar num futuro retorno que não será mais o mesmo que a onda que se tem aí que o normal será outro. O normal não vai ser mais o novo normal. Então, se fala isso. A gente está se preparando gradativamente para isso. Então, é importante que a gente frise isso aqui o tempo todo. Então, acho que esse é o cenário. E, atualmente, o que nós temos de mais efetivo é que o comitê delegou um grupo de trabalho que está sob a coordenação do professor Elias, lá do Campos Arrhenes, do diretor, que é o grupo de trabalho que está traçando as estratégias, um planejamento estratégico de futuro retorno. Então, está pensando, nós estamos tentando pensar em tudo. Então, esse grupo de trabalho já subdividiu lá em quatro, cinco, seis grupos de trabalho. Eles estão se reunindo praticamente três, dois em dois dias, três em três dias na semana aí, para depois nos apresentar uma proposta. Essa proposta também vai configurar num cenário na rede federal que o próprio Conif também tem um grupo de trabalho nessa perspectiva, está se trabalhando nisso nessa perspectiva de tentar traçar o famoso retorno aí que ninguém sabe quando será ainda, né? Então, é dessa maneira. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade e dizer para o Calazans lá, viu, Hernani, que as coisas vão acontecer a contento, sem muita, ser muito oba-oba, vai ser de acordo com, né, que os preceitos legais e da medicina diz aí como é que tem que ser com bastante tranquilidade. A gente tem bastante segurança com relação. É, você citou aí essa comissão e tem várias outras, né? Eu lembrei de duas importantes aqui, uma que fez uma pesquisa, né, com os nossos alunos para saber do acesso que eles têm às ferramentas de tecnologia, à internet. Tem também outra que está recolhendo todas as ações que os servidores estão fazendo, eu até faço parte dessa comissão, aí vão ver formas de divulgar para facilitar os acessos aos alunos, para assistir aulas de outros campos, para integrar projetos que estejam sendo realizados, né, então são várias ações que estão sendo feitas a todo tempo e, enfim, a gente tem procurado, né, como comunicação divulgar nas nossas redes, no nosso site, então a gente reforça aí para os nossos servidores e alunos participarem, ficarem por dentro. Professor, nós falamos de presente, de passado, vamos falar de futuro agora um pouco, esse ano termina a sua gestão, foi eleito em 2016, então completa agora quatro anos, então em 2020 encerra sua gestão, eu queria que você falasse da importância desse processo eleitoral que vem aí, que é bom, é importante para a gente discutir a instituição e tal, e dos desafios que vem para a próxima gestão que assumiu o Instituto Federal do Norte Mestre. Bom, eu acho que a grande preocupação minha justamente nesse momento agora é isso, deixar o nosso Instituto sereno com relação a isso, a gente éramos para ter feito a nossa eleição, né, e todo mundo da nossa comunidade sabe o contexto, o que nós adiamos um pouco a eleição nossa, isso foi debatido nas nossas comunidades, não foi uma decisão unilateral desse reitor, foi uma decisão da comunidade, e de acordo com o que foi chancelado pela comunidade três meses atrás, quatro meses atrás, se não me engano, a gente vai estartar o nosso processo eleitoral se Deus quiser, estamos trabalhando intensamente disso, a princípio o processo eleitoral se dará com a eleição eleitoral por via eletrônica, e o processo majoritário possivelmente será via eletrônica ou presencial depende do que for acontecer no futuro. O que a gente espera, Braulio, esse tempo todo é que a gente tenha um processo que transforra com tranquilidade, tem um cachorro enchendo o saco, né? Transforra com tranquilidade, eu acho que os nossos gestores que vão colocar a favor, a disposição da comunidade para serem escolhidos, todos eles são muito competentes, são cada um com sua característica, com seu jeitinho de ser, que eu conheço praticamente todos eles, que são todos parceiros, que me ajudaram muito durante esse processo, a gente sabe o jeitinho de cada um e sabemos que todos eles são muito competentes, então eu espero que a nossa comunidade com muita tranquilidade, com muita calma, saiba escolher aquele que se colocar em posição tanto no âmbito do nosso reitorado federal, como também nas direções das várias unidades nossas, eu acho que vai transcorrer com tranquilidade e espero que assim seja e espero que isso aconteça com bastante calma. E aí de desafio que essa gestão vai ter, o que você coloca como os principais pontos? Eu acho que o desafio dessa gestão é a gente manter essa união que a gente conseguiu ter ao longo de todo esse tempo, acho que a gente teve bastante união e acho que quem for entrar tem que sempre trabalhar nessa perspectiva, acabou o processo eleitoral, é chamar todo mundo de um grande diálogo, esse negócio todo, pode olhar aí nas minhas gestões, por exemplo, as minhas duas gestões, as pessoas que, esse cara foi contra você, não sei o que, fizeram parte das minhas gestões, tranquilamente, acho que esse é o papel de quem vai enxergar a instituição lá na frente, de saber quem são as pessoas que a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho com essas pessoas, independente se naquele momento ele realmente estava ou não estava com os mesmos pensamentos de condução humanostruz, os pensamentos ideológicos naquele momento. Então, acho que é isso, acho que esse novo gestor da instituição tem que pensar nisso, de manter unida essa grande união com o Instituto Federal de Nordinha Gerais, esse grande projeto com o Instituto Federal de Nordinha Gerais, para que as desavenças não venham a serem desconfortáveis, não venham a trazer coisas horríveis da nossa instituição, como a gente vê aí em alguns institutos, na própria rede nossa, e aí às vezes fica aí um ano, dois anos, três anos, quatro anos sem ter o seu reitor representado pela sociedade, pela comunidade acadêmica que o autor nomeado de água. Então, a gente tem que ter muita calma, muita oportunidade para isso acontecer. Então, eu espero nisso, espero justamente isso, desses colegas nossos aí que vão se colocar na exposição. Eu acho que eles têm, todos eles têm esses perfis aí que eu te falei, cada um do seu jeito, pode ter uma instituição. Ainda bem que hoje nós temos uma rama muito grande de colegas capacitados, preparados ao longo desse tempo para poder assumir os vários carros e funções que tem a instituição e outros que contribuem sem carros e funções o tempo todo e sempre foi assim na nossa instituição, graças a Deus. Ótimo. Beleza, estamos aí com cerca de 80 pessoas nos assistindo, estamos aqui conversando com o nosso reitor, professor Zé Ricardo, agradecer aí aos servidores, aos alunos que estão aí comentando, tem aqui a Robertinha, não é um trabalho fácil, exige muita sabedoria e muita humildade, a Carlinha lá de Diamantina que já trabalhou conosco na reitoria também, dizendo, Carlson foi um gestor do diálogo, isso fez toda a diferença na integração e no fortalecimento da nossa instituição, o SEAD e o IFNMG não podem parar e por aí vai, vários foram os comentários, eu peço desculpa que não deu para ler tudo, mas quem está aí acompanhando vai lendo aí. Professor, e você saindo aí do Instituto, o que é que você quer, pensa que as pessoas lá no futuro vão falar, esse foi o legado que o Zé Ricardo deixou na nossa instituição, o que é que você quer deixar como legado aí para nós? Aliás, você continua como servidor nosso, mas enquanto reitor, o que é que você quer deixar de imagem aí de legado? Ah, até que eu não ligo muito para isso não, eu acho que isso é o tempo, a história que vai perpetuar lá e dizer para aquelas comunidades, quando vierem outros gestores, onde ali as instituições, que vão dizer, que vão analisar, mas o que eu resumi para você aqui, eu acho que nesse cenário o que a gente quer mesmo é que essa instituição ela tenha esse legado de ser uma instituição pública da mais alta importância para os vales das Gerais, uma instituição pública que realmente o morador, aquele que tem o sentimento de pertencimento dos vales das Gerais acredita nela e sabe que se eu colocar o meu filho lá, o meu sobrinho, não sei o que, ele vai ser uma pessoa do bem, vai ser um cidadão, bem formado, bem estruturado e terá futuro na vida. Essa instituição trabalha para a comunidade, essa instituição trabalha em prol de todos. Então, esse é o legado que a gente sempre espera da nossa instituição. Então, acho que o futuro a Deus pertence, a gente espera que seja reconhecido dessa maneira. Esse professor, ele trabalhou e tentar deixar que essa instituição ela realmente tenha renome e ela realmente seja representada, seja bem representativa na nossa área de abrangência. Acho que é isso. Beleza. A gente já, os 40 minutos que a gente já combinado, já chegando aqui mais para o final da nossa live, queria dizer, pessoal, que a gente continua com esse nosso projeto das lives às segundas e quartas-feiras. Na quarta-feira, inclusive, vai ser diferente, vamos dizer assim, que a gente conversou cada vez com um servidor, já foram, essa é a 17 live que a gente faz, sempre foi com um servidor do instituto e na quarta vai ser com dois alunos, uma representante do nível médio, que é a Samara do Campus Montes Claros e o Everton do curso superior, representando os estudantes do curso superior, ele que é lá de januário. Então, na quarta, voltamos às cinco horas, hoje, inclusive, a gente fez às 18 porque o reitor tinha outras reuniões, mas na quarta a gente volta às 17 horas para conversar com dois alunos, vai entrar um e depois o outro. E aí, Carl, queria, enfim, passar para você fazer sua fala final, sua saudação final para a gente se despedir nessa live aqui e dar continuidade aos nossos trabalhos. Positivo, Braulio. Eu acho que a comunidade nossa tem que ficar bastante tranquila que a nossa instituição está firme, forte e andando bem. E eu fico muito feliz, quando você falou de futuro, eu fico muito feliz, por exemplo, de recentemente, a semana passada, a gente teve uma reunião com cinco auditores da CGU, e todo mundo quando pensa em CGU, que é a Contraloria Geral da União, a gente pensa que lá vem a auditoria, já vem coisa não. A CGU quer ser parceira com a gente num projeto do controle de riscos da nossa instituição. Então, acho que nós somos uma das poucas instituições do país que estamos avançados nesse projeto. Então, nós temos um comitê de integridade que estuda e analisa todos os institutos da instituição que foi reconhecido pela CGU. E a CGU nos chamou numa parceria para poder aprimorar esse projeto nosso. Então, eu fico muito satisfeito como gestor até isso, de entregar agora o novo gestor é uma instituição limpa que ao longo desse tempo, se você for olhar, um reitor como eu trabalhou com orçamento anual de mais de 200 milhões por ano, que é maior do que qualquer orçamento das maiores cidades, tirando Montes Claros, poucas as cidades nessa área de emergência nossa que tem um orçamento como do Instituto Federal. E eu, como gestor ao longo desses oito anos, estou entregando a instituição limpa, tranquila, com um projeto de parceria com a CGU para aprimorar o nosso processo de integridade que esses gestores irão receber e espero que eles continuem fazendo e para a gente ter essa tranquilidade de sair de uma instituição como essa, grandiosa, que trabalhou com tanto recurso do governo federal sem nenhuma mácula dentro da sua gestão. E é isso que a gente espera também para os, talvez, para os outros ramos, né, da administração. Estadual, federal, municipal, principalmente municipal. Perspectiva que eu enverso vocês. Existe até um projeto aí diferente, que é um chamamento talvez aí da minha terra natal, na pré-candidatura lá de municipal, isso aí na nossa instituição, para a gente ter bastante tranquilidade, né, de entregar essa instituição na mão da nossa sociedade, da nossa comunidade, com essa tranquilidade que a gente vai fazer. Então, agradecer vocês mesmos, agradecer toda a instituição, agradecer a comunidade na qual a gente está inserido por essa compreensão nesse tempo todo. então, obrigado para todos aí. Beleza, Zé Ricardo, obrigado, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanhou, e lembrando que amanhã já vai estar no YouTube essa live, para quem não pôde assistir tudo, ou quem quiser compartilhar, vai estar lá no YouTube, no canal do IFNMG, youtube.com.br e IFNMG. É isso então, um abraço Zé Ricardo, obrigado, um abraço a todo mundo. Obrigado, boa noite a todos aí, um abraço a todos vocês, e fiquem em casa, ninguém sabe. É isso, valeu.